E olha, o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública, o DELTAP, instaurou 44 inquéritos policiais em 2022. No período, a unidade também apurou desvios de mais de 48 milhões de reais. Tudo isso em fraudes contra a Administração Pública. E onde há fraude contra a Administração Pública? Ah, ó, fraude contra um dinheiro público que é nosso, que é meu, que é seu, que é de todos nós. Os valores sonegados não só causam perdas para os cofres públicos, dinheiro que deveria ser investido em diversas áreas que promovem benefícios para a população, mas principalmente geram prejuízos à prestação desses serviços essenciais para a sociedade. Há exemplos dos que são ofertados nas áreas da saúde, na área da educação. O DELTAP investiga crimes como peculato, fraude de licitação e dispensa irregular de licitação. De acordo com o levantamento feito pela unidade, dos 44 inquéritos instaurados do ano passado, 21 já foram remetidos à Justiça, outros 30 foram abertos em anos anteriores e encaminhados ao Poder Judiciário em 2022. No período, o DELTAP indiciou 66 pessoas por crimes contra a Ordem Tributária e a Administração Pública. A maioria desses indiciamentos, 13 ocorreram no âmbito de investigações que começaram em 2022 e 53 foram decorrentes de apurações policiais iniciadas em anos anteriores. As delegadas do DEPATRI e DELTAP falam sobre esses inquéritos e sobre esses desvios. Põe aí na tela do Balanço Geral. A maioria relativa aos crimes contra a Ordem Tributária, trabalhamos em parceria com a Secretaria da Fazenda. Nesse tipo de crime, restou apurado uma sonegação fiscal de R$ 48 milhões nos inquéritos, somente no ano de 2022. Com relação aos crimes contra a Administração Pública, nós atuamos também. O maior número de crimes que nós vemos são crimes de fraude à licitação, nas contratações públicas. A licitação visa a escolha da proposta mais vantajosa e que também dê a oportunidade que todos participem do processo, da seleção. E quando existe uma falha nesse procedimento, uma fraude, essa fraude, tanto pode ser quando as empresas combinam previamente o valor, quando existe a utilização de documentos falsificados. Nós vemos muitos casos aqui em que empresas que já não estão mais funcionando, que tiveram suas atividades encerradas, são utilizadas para a apresentação do que nós chamamos de orçamento prévio, que cria o valor. Então, todos esses fatores fazem com que o Estado tenha prejuízo na escolha dessa proposta. E quando você tem a quebra, você acaba fazendo uma contratação com o valor acima do valor correto. Você deixa de investir na área social, você deixa de fazer investimentos importantes para o Estado. Nós efetuamos três grandes operações. A operação offline, que é uma operação na parte de sonegação fiscal. Fizemos também uma operação em relação a contratos, contratos efetuados entre um município e uma empresa de combustível, de fornecimento de alimentos também do interior do Estado. Contratos efetuados diretamente, a princípio, evidenciamos, diretamente com pessoas conhecidas dos gestores, que não houve obediência ao processo licitatório adequado, com indicação direta do contrato. E também a operação, o laço de família, que pessoas ligadas ao mesmo, com os laços familiares, eram contratadas com a gestão municipal. Então, a gente vem aprimorando nossos trabalhos, realizando investigações bastante difíceis, porque a corrupção, ou você aumenta seus mecanismos de eficiência para poder combater, ou então a gente é consumido por esse crime. Isso aqui a gente não quer, aqui no Estado de Sergipe.